E qual é a mulher que volta e meia não se sente desnorteada, perdida e precisa de uma boa referência? Oi pessoal, aqui é a Câmara Escrivando, tudo bem? E hoje eu quero falar com você de uma coisa que é um pouco diferente do que eu falo normalmente no canal, apesar de já ter feito isso algumas vezes. Mas eu quero falar sobre isso porque eu sinto que cada dia a mais, não só com a pandemia, mas também com essa coisa, pandemia, isolamento, etc, etc, né? Mas só pelo fato até realmente da imigração, que é o assunto, acho que, principal aqui no canal, a gente sempre acaba precisando aí de um apoio não só burocrático, não só físico, não só econômico, mas principalmente emocional. E quantas vezes a gente não sente falta de ter uma boa referência, né? Às vezes a gente fica tão perdido e não sabe o que fazer. E interessante que eu não comprei esse livro, né? Vou falar de um livro que eu comprei, que não foi por causa disso que eu comprei. Na verdade eu comprei esse livro e não tem nada a ver, eu vou fazer uma pausa só para mostrar a Lisboa ali atrás, a ponte 25 de abril, não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas é bonito, eu queria mostrar. Voltando. E eu comprei esse livro, na verdade, porque é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas eu já ouvi falar muitas vezes, já conversei algumas vezes, ela é psicóloga, terapeuta, coaching, e ela também é musicóloga e ela faz um trabalho muito interessante com música, né? Terapia através da música e artes. E ela é escritora. E eu comprei esse livro muito mais porque eu acho ela uma mulher interessante e tal, e acabei comprando. E ela recentemente fez a versão, né? Ela é uma moçambicana, fez a versão portuguesa, né? Do livro que então era só editado no Brasil. Eu comprei aqui em Portugal, e eu não conhecia o livro, na verdade, e eu vou mostrar para você o livro aqui. Ó, chama-se As Doze Mulheres da Bíblia, da Leonette Smith. Por que eu estou falando disso, né? Você fala assim, poxa, mas Bíblia, cara, o que tem a ver, né? Bom, se você é cristão e acredita na salvação em Cristo como eu, tem tudo a ver. Mas se você não acredita, não tem problema também. Porque, na verdade, mesmo que você encare como histórias, só histórias, ou fatos históricos ou histórias alegóricas, essas mulheres, elas trazem, elas não são diferentes das mulheres do dia a dia, elas não são diferentes da mulher de hoje, e elas trazem ensinamentos maravilhosos para a gente. Exemplos de vida de simplicidade, de sabedoria, de posicionamento, de escolha, né? Particularmente para quem é imigrante como eu, eu indico, aqui tem algumas histórias que ela conta no final, eu indico a ousadia, não, a fidelidade de Ruth, porque Ruth era uma estrangeira, assim como nós somos, né? E todas essas mulheres, elas trazem para a gente histórias, claro, de luta, claro, de sofrimento, mas de muita alegria também e de muita vitória. Então, eu indico o livro, o livro é muito bem escrito, até porque, de novo, é escrito por uma psicóloga, então ela aborda aspectos não só históricos da época, não só espirituais, mas ela contextualiza, né? Cada um dos personagens da história, e ela faz também uma leitura psicológica daquilo que está sendo apresentado e traz uma mega lição para a gente. Então, era isso que eu queria passar, é uma dica rapidinha. Eu estou passando daqui mesmo porque eu estou aqui lendo os últimos capítulos. Se você mora em Portugal, é fácil de pedir porque ela manda pelo correio, não tem nada demais, demorou um pouquinho, claro, por causa da pandemia, mas não demorou muito também. Chegou bonitinho em casa, tal. Ela até me fez uma declaração, porque ela perguntou se eu queria. E nada, eu fiz aqui só porque agora a minha vida é na beira desse rio aqui. E eu queria compartilhar com você. E é isso, coisa boa a gente compartilha, né? Então, fica de olho nessa novidade. Esse livro é As Doze Mulheres da Bíblia. Grande abraço e até a próxima. Bye, bye!